Fala guerreiros, motoristas de aplicativo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dens do Uber E hoje eu vou estar falando sobre o desempenho do Etios Sedan 1.5 automático Vou estar passando para vocês como tem sido trabalhar com esse carro Tem sido muito bom, no início eu achei que era meio devagar, meio fraco, meio beberrão Ainda bebe um pouquinho, mas é um carro automático né galera Então é diferente num carro manual, onde você tem um contra-giro mais baixo Mas tem sido um carro muito bom pra caramba, tá? Deixa eu te falar, no início eu comprei o carro, ele estava com 7 mil km rodado só Pô, praticamente zero o carro Então, e ali o consumo médio estava muito baixinho, então o carro estava bebendo Eu falei, poxa, eu saí do Cobot 1.4 Que estava fazendo 150 km com um cilindro de 16 m³ Poxa, eu vim pro Etios e tá fazendo a mesma coisa Poxa, não dá né? Então, eu fui, conversei com um, conversei com outro aqui e tal Conversei até com o Maurício, do Volante Carioca, onde ele também tem um Etios, conversando com ele e tal Mas agora, poxa, o carro tem feito aí um consumo muito bom e ainda não tá no nível dele E eu vou mostrar pra vocês agora aqui no painel, beleza? Vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês Primeiro, vou mostrar como é que é a vida do camarada que faz vídeo, faz live Ó, uma câmera aqui, aí vem aqui o suporte E olha aqui, é suporte pra tudo quanto é lado Vou mostrar aqui pra vocês Olha quanto é que o carro, quantos quilômetros fez Com um cilindro de 16 m³ E ainda tem combustível no carro Já tá fazendo aí, ó, 215 km com um cilindro de 18 m³ O painelzinho dele Maneirinho Tá vendo? Ó, aquele ali é o consumo médio Conforme você vai aprendendo a andar com o carro Ele vai melhorando o consumo E vai só melhorando, melhorando, melhorando e melhorando Então Daqui a pouco o carro Com 16 m³, tá fazendo muito mais Deixa eu mostrar aqui pra vocês Quantos quilômetros o rodado tem No carro Ela tá com 18.416 km de rodado Eu sempre deixo aqui porque eu vou Toda vez que eu abasteço Eu vou lá e mudo Pra ver como é que tá a situação Então, galera O consumo do carro Tem sido maravilhoso, tá? Tem melhorado cada vez mais e mais Então Se você que quer comprar um carro Pra trabalhar Com os aplicativos Poxa, é um carro Bom Tá? É Toyota, né, galera? É um Toyota Então a gente já vê aí que é um carro bom Não é um carro ruim De mecânica E tem sido assim Pra mim Pô, maravilhoso, cara É um carro muito show de bola E o consumo tem sido assim O desempenho dele tem cada vez melhorado mais e mais Conforme também a gente vai aprendendo a mexer com o carro, né? Vai aí se aperfeiçoando e tudo mais Então pra mim Poxa, o painel é show de bola É bonito pra caramba A noite fica tudo azulzão ali Pô, muito show de bola Então, galera, eu espero ter ajudado vocês aí A falar como é que é um desempenho do Etios Sedan 1.5 automático Muitas pessoas me perguntam Quer saber Então eu tô passando pra vocês aí Poxa, quanto mais você anda na estrada Mais ainda vai consumindo menos Então Vai trabalhar muito dentro de bairro Quebra-mola, buraco, essas coisas Pô, teu desempenho vai cair Então se você trabalha ali Barra, recreio, Jaqueletapaguá Zona sua Pô, o desempenho vai aumentando Mais e mais e mais e mais E Poxa, tu vai O seu trabalho Em situação financeira Poxa, você abastece aí o carro aí Com 16 metros cúbicos Tem lugar que Tu bota 40 reais Tem lugar que tu bota 35 Tem lugar que você bota 45 Depende muito dos valores Aonde está aí O valor dos postos de gasolina, né? Por exemplo, aqui na Zona Oeste Tem lugar que tá 2,75 Tem hora, pô, que rende pra caramba Tem lugar que eu boto o GNV 12,99 E não rende nada Depende muito da pressão de carapuxo, né? Então é isso aí, galera Espero ter ajudado vocês Se vocês puderem Dá aquela moral aí Se inscreva no canal Tô aqui todo dia, galera Todo dia colocando conteúdo pra vocês E ativa o sininho Pra vocês não perderem nada Valeu? Um abraço Ah, se você não me segue no Instagram Me segue lá Denis do Uber TikTok Denis do Uber Twitter Arroba Denis DPF No Facebook Denis Paulo Ferreira Valeu? Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo